Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, hoje a gente ama mais Comecei a me tratar, se você quiser saber Te esqueci, há uma semana atrás E aquela loucura de me dar pra Salvador Esquece que eu lhe gosto de calor Se fez uma cozinha maior Jantar com a família ao redor Esquece que jantar fora é bem melhor Coração, receitou De oito e oito horas, uma dose de anti-amor Pra poder, se eu tô Eu sou paciente, coração é meu Coração, receitou De oito e oito horas, uma dose de anti-amor Já comecei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu Doutor Pense, olho em alta Nem sinto mais sua falta Pense, olho em alta Nem sinto mais sua falta 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 Nem sinto mais sua falta